E aí galerinha do canal, beleza? Meu nome é Murilo e estou trazendo mais um vídeo hoje. Galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva galera, se inscreva e ative o sininho aí para estar recebendo as notificações aí de quando eu postar vídeo. Galera, olha o trampo. Deixa eu desligar ele aqui que eu vou explicar melhor. Galera, não sei se dá para vocês verem, ó, bobina Delphi do Celta 2001-2002 1.0. Galera, coloquei aqui que eu tinha visto uns vídeos na internet aí e não sabia se era bom ou se era ruim. Aqui está a bobina minha, boa, distribuidor, certo? E a bobina. Vocês podem ver que aqui não tem interferência nenhuma de sair o cabo daqui e no distribuidor, do distribuidor sair nas velas, tem uma perda de potência, certo? Perde muito. Aqui não, aqui já entra os cabos aqui. Isso aqui é provisório, eu acabei de pegar para fazer. Daqui já sai tudo direto nas velas, certo? E eu vou estar mostrando para vocês que ele funciona sem o distribuidor. Eu já volto, daqui a pouquinho, até mais. Aí galera, voltei. Como vocês podem ver, o distribuidor funcionando sem tampa, só pela bobina, galera. Olha, ficou um espetáculo. Eu vou dar uma aceleradinha e vocês podem ver que o avanço funciona, olha lá. Que são essas perninhas aqui, essa, aquela e aquela. Vocês podem ver que eu vou dar uma acelerada e ela vai avançar. Eu vou fazer uma acelerada e ela vai avançar. Olha a lenta que dá, galera. Olha, para pegar, galera. Que belezinha. Gostou? Deixa o like, galera. Comenta, compartilhe. Muito, muito, muito. Abraço. Valeu. Galera, olha a lenta que deu. Olha a lenta. Olha, para vocês verem, ó. Essa aqui é uma bobina usada, galera. Eu só estou usando o módulo e a bobina. A outra bobina, lá, ó. Como você pode ver, está desligada. E está sem distribuidor, galera. E é isso aí, galera. Quem gostar, deixe seu like, compartilhe e comentem, galera. Comentem muito se acharam o que é bom, o que não é bom. Deixem seu like, dislike e é isso aí.